Acabou o meu sonho, você se foi Às vezes eu me sinto culpado de ter te deixado ir Mas agora tudo é diferente, você tá melhor que eu Eu sei que o tempo não para, mas eu não quero dizer adeus Adeus, eu te amo, um dia eu vou te encontrar Eu não quero dizer adeus Adeus, eu te amo, um dia eu vou te encontrar Eu não quero dizer adeus Eu não quero dizer adeus Meu anjo protetor Olha só como eu estou aqui sem você Vou aguardar a sua volta até o dia em que eu morrer Eu vou ficar tentando fazer Uma nova canção Para eu nunca te esquecer Adeus, eu te amo, um dia eu vou te encontrar Eu não quero dizer adeus Adeus, eu te amo, um dia eu vou te encontrar Eu não quero dizer adeus Adeus Eu te amo, eu te espero em todo lugar Adeus, eu te amo, um dia eu vou te encontrar A Deus, a vida mais Adeus, eu te amo Um dia vou te encontrar Eu quero dizer adeus Adeus, eu te amo Um dia vou te encontrar Eu não quero dizer adeus Não, eu não quero Adeus, eu te amo Eu não quero dizer adeus Eu não quero dizer adeus Adeus, eu te amo Um dia vou te encontrar Adeus, eu te amo Um dia vou te encontrar Eu não quero dizer adeus Eu não quero dizer adeus Eu não quero dizer adeus